Fudeu não, fudeu mesmo, nem terminei nem a frase, opa calma amigo, isso, passa vazado, passa vazado, fudeu, capeta do céu amigo, é isso aí ó, só tem, só tem como ir aqui assim ó, não, não tem, não tem como ir não, aqui o cara tem que passar ligeiro, tem que passar ligeiro, que nem quem rouba, fudeu, perdi um braço, O braço da punheta não pode amigo, caralho, eu tô bem pra cacete, fudeu, eu tava, é só eu ficar bem que o jogo me fode, eita porra, caralho, não amigo, a perna não pode pegar a perna, não pode perder perna não filho, fudeu, vamos saci mesmo, vamos saci, vamos barrar o preconceito, É, fudeu, não tem como barrar preconceito não Opa, esse cara é, esse cara manja hein Capeta celeste amigo, bom, pelo menos vai, eu vou só, eu vou somente, não dá pra burlar o sistema filho, não dá, você chega perto do bagulho ele quebra, agora só, como é que parece que eu vou passar deficiente aqui, passei, eu sou bom, não brinca comigo não que, que eu te lasco, isso, o checkpoint tá logo ali velho, E não tem, não tem, não tem, não tem nenhuma maneira plausível de eu chegar lá hein, fudeu, era só, era, era pra eu jogar a cabeça ali velho, eu vou jogar a cabeça lá do outro lado e foda-se, Vou ter que passar dessa fase amigo, vou ter que zerar essa porra desse jogo Caralho, opa Vamos embora, vamos embora, só, só a Red, a Red não vai, só a Red não pode Opa E aqui é, e é, e é música de, de sala de espera, tá ligado, pra você ficar como? Naquele clima de esperando o doutor Fudeu, eu vacilei, vacilei amigo, vamos embora filho, não pode, não pode brincar aqui Caralho, essa faca tá foda Agora é uma faca amolada da peste meu amigo, que bateu, fudeu Isso, fica bem, fica good, fica esplêndido Vamos vencer, vamos vencer amigo Vencemos, eu sou foda Pô amigo, é pra pular, por que tu não pula filho da puta? Ele, ele, ele pula quando ele quer véi, essa porra agora ficou perto um do outro, deu o caralho E agora, e ainda vem a E ainda vem um bagulho, é pra foder o esquema do pai todinho, véi Eu vou pular direto pra lá, tá ligado? Isso amigo Ninguém de pro pai não, amiga O pai vem nervoso Já pegou o leitininho, vai-se embora, filho da puta Opa Calma aí Caralho, porra Aqui é raciocínio lógico Aqui é como se fosse uma questão de concurso, amigo Isso, calma Opa Eu acho que deu merda, hein Eu acho que não, hein Epa Que isso Oh, filho da puta Eu peguei pro lugar errado Já caí na ponta, amigo Opa, calma Calma, calma Aqui eu Aqui eu tô dominando E quem domina sou eu Porra Passa, passa nervoso Passa nervoso Opa, calma Calma, calma Que é sem estresse Caralho Ele pula de uma maneira retardada Eu mando você pular pra esquerda Ele não pula Ele quer dar um drift no ar Filho da puta Essa porra Dessa fase Caindo tudo Essas tabas do caralho Caindo Eu ainda não pulei Pulei em hora Pulei em hora errada ainda Essa porra Bora, amigo Vamos embora, amigo Vamos passar Vamos passar Que essa fase aqui É coisa de criança Opa, amigo Aqui, aqui eu tô Eu tô master Tava Tava Eu tô uma merda Fudeu Meu irmão Esse Esse pulo do zumbi É um pulo Filha peste, velho O cara não tem força Pra nada Pra pular É um babone Com a serena Se o cara não é Qualizar o pulo Fudeu, amigo Isso aqui, ó Ele ainda pula No lugar errado Fiquei vivo na tábua E ainda botei E ainda morri Tá ligado? Vai, amigo Passa Passa nervoso Isso Calma Calma Vamos sempre em frente Isso Fudeu Eu tenho que pular Pro outro lado Eu tenho que ir lá e cá, velho É foda Eu passo tanto tempo morrendo Antes que eu esqueço O procedimento todinho É um caralho Vai cair o hammer Vai cair o hammer aí, ó O hammer caiu Beleza Maravilhoso Esplêndido Pula pra cá E pula pra lá E pula pra cá E pula nervoso E passa zoeira, amigo Que esse cara Esse cara é foda, amigo Não Vem pra cá agora não Pula aí pro gordo Vamos ver o que é que vai acontecer Opa Caiu no mundo troncha, hein Não sei o que é que tá rolando Fudeu Filho merda Filho Filho merda